Eu sei que você quer Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Mas vamos na parede Deixa o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixa o bonde penetrar Deixa o bonde penetrar Deixa o bonde penetrar Mas vamos na parede Deixa o bonde penetrar Deixa o bonde penetrar Deixa o bonde penetrar Eu sei que você quer Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Mas vamos na parede Deixa o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixa o bonde penetrar Faz o bonde penetrar Um paz na mão na parede Deixa o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixa o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixa o bonde penetrar